Tô fazendo aqui um vídeo pra vocês, galera. E só um segundo. Hoje eu vim trazer um vídeo extra, já que eu não tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, né? Porque eu tô sem jogos, tô sem ideias, tô carente. Ok, vamos lá. Mas o que que importa, galera? O que importa é que a gente vai... Eu vou mostrar o concept art dos monstros. O que é o concept art? Ó, o concept art funciona assim. Olha, vamos remodelando os monstros, e vai remodelando, e vai remodelando até virar um monstro de hoje. Então deixa eu brincar direito. Ó, por exemplo, o Cabeça Dura era pra ser assim. Meu Deus, querido, eu sou um... Não, também é feio. Eles remodelaram, e remodelaram, e remodelaram, e remodelaram, até vir o Cabeça Dura que a gente conhece hoje. Não, mano, isso aqui tá muito feio. Ele era pra ser um troco de madeira, na verdade. Sacou? Ele virou uma pedra musical. Agora vamos pra isso aqui. Olha City Rocks. Olha City Rocks, mano. Olha esse cor, não sei. Tá muito feio. Muito. Mas muito feio. Não, sério, olha isso. Esse até que tá bem feito, né, galera? Tá até legal. Ok. Meu Deus. Não, sério, esse tá muito feio. Tá pior. É o pior de todos. Olha isso. Olha isso, mano. Tá. Agora vamos pro Cabeça Dura, de novo. Já pulamos ele, né? Mano, olha como é que é a ceiazinha. Já pensou se o Moicinho mostra o lança isso? Meu Deus. Ele vai perder um monte de fãs. Ok. Mano, sério. Olha aqui os drafts do Coronacelo. Esse era pra ser o Dino Enroscado. Esse aqui eu não faço ideia. Esse aqui também foi um moço cancelado. Esse aqui foram moços cancelados. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o Rosinha. Esse aqui, ó. Galera. Esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Foram, na verdade, monstros cancelados, galera. Olha os Bokar. Que top. Saber que a Bokar... Ah, vou falar uma curiosidade. Saber que a Bokar, ela foi um dos primeiros épicos. Eu sei que foi o Cabeça Dura, o Sabuco Peludo. Formativos óbvios, né? O Sabuco Peludo foi o primeiro monstro do Mais Sem Monstros, de blá, blá, blá. Entendeu? Entendeu? Mas a Bokar foi o primeiro épico planejado, entendeu? Porque também dá pra criar várias versões da Bokar, né? Agora vamos pro próximo. Olha o esponjo, mano. O esponjo não mudou muita coisa, né, galera? Só mudou que ele ficou mais bem animado e também tem uma flor, uma folha na cabeça dele. E é isso. Mano, sério. Essa ilha tá muito feia. Tipo, essa ilha lançou assim. Olha como é que eram as árvores. Cara, não era nem 3D. Tá horrível. Tipo, se eu fosse mais assim, mano, se eu fosse ter isso. Tá, agora vamos pro próximo. O Pichuota, galera. O Pichuota não tá tão ruim, né, galera? Até que ia ficar legal assim, né? Não acham? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e tal. Não acham legal se existisse uma versão desse no jogo? É, mas daí... O que eu mais acho que parece um Ubikai Shoblin não é esse porque ele parece muito que é um parente do Liber Luz. Não pode ser esse porque... meu Deus, tá bizarro demais. Tá mais parecendo Star Ranger, né, com esses efeitos. Esse aqui tá mais parecendo, tipo, um monstro normal, né? Tipo, tem esses fungos crescendo. tem esse aqui que tá até parecendo uma funarte do Mising Monsters, com esses olhões aí. E esse aqui... Sei lá, tá parecendo um monstro de fogo, né? Mas, esse aqui sim ficou parecido com o Ubikai Shoblin. Não, não parece. Robótico. E é o único Ubikai Shoblin robótico que a gente tem, né? Teria. Óbvio que a gente tem, agora o Blippi Rario e tal. Mas é óbvio que isso ia ficar muito top. Vamos agora pro próximo, galera. Olha os etriais. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, né? Porque não ia dar tempo. Só olha. Eu vou deixar nos comentários se vocês vão descobrir quem são eles, galera. Eu não vou falar nada. A pessoa. Tem que descobrir aí nos comentários. Mano, tipo, isso tá muito feio. Olha, olha isso. Bonito. Mais ou menos. regular. Bonito até. Estranho. Bizarro. Não sei. Legal. Passou do nível. Entendeu? Esses são os meus comentários. Cara, vamos voltar? Eu voltei aqui? Aqui os coisas, mano. Os 6x over 8. Eu não sei o nome dele, mas vocês sabem que é só aquele Mano, até que esse aqui ficou mais parecido, né, galera? Do Rendi das Estrelas. Tipo, esse tá muito legal. Esse aqui, a história dele, durante minhas pesquisas, ele, tipo, é um cristal, né? Que procura um lugar pra ele, entendeu? Fugir da terra dele pra achar o mundo dele, tá ligado? Porque ele não se encaixa em nada. Tá vendo? Minha história, entendeu? Daí, tipo assim, ele tá procurando a jornada dele e tal. Esse aqui, ele é um devorador de cristais, na verdade. E bate aqui no tambor. Aqui ele come os cristais e aqui ele bate, entendeu? Aqui é outra versão dele que tem umas garras e cristal. E essa aqui foi a que eu mais achei criativa. Não se liga nisso. Tipo, não seria legal se ele ficasse, tipo, girando e orbitando, tipo, e ficou muito top. Mas daí não ia dar pra fazer os efeitos. A única coisa que mudou nesse é que tem umas pedras ao redor, né? Aqui o panquileto. Olha como é que ia ser o panquileto, galera. Esse que ia ser o panquileto. Sem zoar. Era esse. Esse seria o panquileto. Esse é o corpo todo do panquileto. E ia ser assim. E também até que ficou legal, né? É meio que uma caveira misturada com uma carinha, né? Eu sei que isso parece um nariz, mas é uma boca. Sério, é uma boca. Aqui é o panquileto, galera. Olha como é que ele seria. Já preciso sumir assim em mão, vocês? Meu Deus. Sério, tá ilustrado no desenho. Olha como é que seria o panquileto. Até que esse ficou top, né, galera? Parece um etéreo até. Esse aqui. Mais outro panquileto. E esse aqui, galera, ia ser o monstro do Halloween. Não é um panquileto, mas esse era planejado pra ser o primeiro panquileto. Mas mudaram pra uma abóbora cantora, entendeu? Eu até... Eu voto nessa versão aí. Tá mais top. Entendeu? Já pensou? É tipo um remix do Asuka Bush. Halloween, exato. Ok. Esse seria o próximo panquileto. E por fim finalizou com esse e chegou no Doge. Tô indo rápido porque o vídeo tá ficando meio longo. Temos o Flor Gotty, galera. Olha que top que seria ele. Mano, pra mim, eu vou admitir. Eu até que gostei. Até que gostei. Tá muito bom. Sério, olha isso. Parece que tá com aquelas perninhas chinesas ou perna de vaca. Esse aqui era pra ser aquele Sabe? Entendeu? E se você não joga mais sem o Bandana Fire é aquele lado adulto. Entendeu? Daí, tipo, olha como é que ia ser isso. É muito criativo, cara. Sério, parabéns. Eu queria... Não. Eu queria que você lançasse. Esse aqui eu só gostei. Eu não sei se é digno de mais seguir monstros. Mas esse aqui tá muito criativo. Não é? Tá, vamos pro próximo. Tipo, o que se importa com uma bateria de gel, ok? Essa era pra ser um monstro que eu acho que eu... Eu não sei se é Galvana, galera. Sabe o Gal... Ou a Galvana. Ou Galvana da ilha do Registar. Regi das Estrelas. Ou se era pra ser a Cache. Ou a Candelarvara. Eu não sei, juro. Eu não faço ideia. Não, é a Candelarvara mesmo aqui, ó. Tem ali, ó. Down of Fire. Ou é Galvana ou é a Candelarvara. Eita. Desculpa aí, galera, que eu derrobei aqui o celular. Mano, você... Olha isso. Tá muito feio isso, mano. Olha isso, mano. Essa era pra ser a bombolinha. Meu Deus. A Pompom, era eu usar uma bombolinha, entendeu? Mas daí foram tirar... Porque daí ia ficar a versão é... Aí é que cadê ele? Porque ela tem um bombolinha e ela não, entendeu? Sacou? Daí ia ficar meio estranho. Achar que era mais valor. Vamos agora pro próximo, galera. Eu tô fazendo só as pressas. Olha como é que seria o fã de chumelo. Não, sério. Esse podia ser a versão rara dele. Eu pensei que você podia fazer uma referência. Você não acha? Vou até aí se você acha. Olha como é que é essas bolampas. Primeiro, TV's. Depois esse. Não, sério. Olha isso. Esse aqui sim é um monstro. Esse aqui tá parecendo mais um Pokémon. Esse também tá parecendo mais uma decoração, né? Esse aqui tá bizarro demais, mano. Parece que veio do Inverzorzinho. Mano, esse aqui até que tá top. Seria uma boa... Tipo, vela luminosa, né? Mano, olha que top é isso aqui. Virou isso. Pra isso. Depois passou pra isso. Depois isso. Depois disso. Ó, que bonitinho. E depois finalizou pra essa boa lâmpada. Resolvendo escolher a opção 1. É. É isso. Vamos voltar aqui mais um pouco. Que eu sempre tiro da tela. Não sei porquê, galera. Vamos sair daqui. Galera, desculpa que eu tô aqui com o meu irmão. E ele precisa dos cortes de cabelo e tal. Mano, olha como é que são os dipsters. Esse aqui eu gostei. Muito, 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 muito. Gostei também. Mais ou menos. Bizarro. Legal. Muito top. O que eu mais gostei foi esse aqui. Mas, cara, olha como é que são eles. Do, ré, mi, fá, sol, la, si, dó. Do, ré, mi, fá, sol, la, ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tô certo. Olha como é que é seu riff. Olha que feio. Então, sério. Olha isso. A guitarra não tem nada de diferente do mundo dos monstros. Não, isso tá muito feio. Tá. Olha como é que é seu toque. Passou disso. Pra isso. Pra isso. Depois passou pra isso. Depois isso. O que eu mais achei legal foi esse aqui, ó. Não parece legal se tivesse uma maquininha? Esse aqui eu achei meio bizarro. Sabe por quê? Tipo, olha a versão dele. Esse é todo letrangular. Meu Deus do céu. Esse aqui, parece que você não entendeu. É o bichinho ali. E ele tá segurando com as mãozinhas dele. Nossa, ele tem as mãos muito pequenas, né, gente? Ok. Vamos pro próximo. Olha como é que seria o Cibopi Rá. Passou disso. Pra isso. Pra isso, ó. Meu bem. Ok. Mas isso tá muito feio. Tá. Olha os... Olha os... Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tá muito feio. Mano, sério. Olha isso, meu. Galera, eu tenho que fazer o vídeo rápido porque o meu tempo tá acabando. Nossa, mano. Olha como é que seria o fornácio. A padaria. Óbvio que não vai dar pra mostrar tudo. Olha como é que seria o Piscadela. O Dandidão. Olha que fofura. Meu Deus, tá muito bizarro. Tá muito bizarro. Parece um bebê, gente. Bocarra. E o Tambor Tronco. Era pra ser assim. Não sei por quê. Isso é a versão rara. Olha aqui. Outra versão do Cornelcelo. Olha como é que seria a Bocarra rara. O Pata Peixe. Esse aqui eu não faço ideia de quem é. Leão Ovelha e Flumox. Nossa, mano. Olha isso. Isso tá muito top. Esse aqui é o Gagur, sabe? O negócio lá do Bicachoblin. Olha como é que seria isso. Tem esse. E falow, galera. O vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Deixa o like. Falow. Tchau.